E aí galera, tudo beleza? Mais uma vez aqui fazendo um vídeo descontraindo, só fazendo alguns comentários porque recentemente publiquei uma notícia lá no meu site, se vocês acompanham o site mesmo, o iPhone, pelo aplicativo ou seja lá por onde vocês viram que recentemente publicamos lá duas notícias relacionadas a hackers que conseguiram de forma curiosa rodar o Android 6.0 em um Lumia 520 e um Lumia 525 obviamente eles estavam testando o experimento e nada melhor do que um aparelho barato e de baixo custo para testar essa nova possibilidade de instalar um outro sistema em um aparelho Lumia Bom, isso só foi possível porque também a Microsoft deixou vazar algumas informações de segurança baseadas na inicialização do sistema em smartphones com Windows ou até mesmo em PCs onde dá a possibilidade de qualquer expert no ramo acessar a raiz do sistema onde dá a possibilidade do cara fazer o que quiser com o dispositivo Então os hackers aí do fórum XDA, que vocês provavelmente já conhecem publicaram dois vídeos aí recentemente mostrando o Android 6.0 que é a última versão oficial do Android, na verdade até liberou a versão 7.0 mas nesse caso estamos falando do Android 6.0, o Android Marshmallow rodando em um Lumia 520 e em um Lumia 525 e para quem não sabe o Lumia 525 é uma versão limitada aí que está disponível só em alguns países inclusive é a versão do Lumia 520 com 1GB de memória RAM esses hackers publicaram dois vídeos e eram alguns detalhes dessa façanha que no entanto eles disseram que teve muito trabalho para fazer porque eles tiveram que desenvolver um drive específico para fazer com que o Android rodando em um Lumia fizesse o touch funcionar e isso só era possível se eles desenvolvessem um drive específico então eles conseguiram desenvolver esse drive específico, executaram o Android em um Lumia porém há algumas funcionalidades de hardware que não estão funcionando como o Wi-Fi, a conexão de dados e o áudio não estão funcionando no dispositivo com o Android então eles não divulgaram o passo a passo de como executar esse procedimento até porque o sistema não vai funcionar muito bem então até que eles concluam essa façanha aí de executar o Android perfeitamente em um Lumia eles não vão liberar o procedimento mas claro que eu vou deixar vocês atualizados sobre esse procedimento inclusive se eles divulgarem o processo a passo eu vou tentar executar no meu Lumia para passar o passo aí para vocês porque muita gente aí querem sim, por que não, executar o Android aí de absorver você com a possibilidade de ficar trocando de sistema no seu dispositivo assim como você faz com o PC na verdade é um processo até mais complicado uma série interessante né você, quem sabe, rodar o Windows 10 Mobile em um Android ou rodar o Android em um Lumia então é isso pessoal, eu só queria passar essa informação para vocês para vocês ficarem atualizados sobre o que está rolando no mundo dos smartphones quase que não sai agora e que eu recebo muitos comentários né será que é possível rodar o Android no meu Lumia? será que é possível rodar o Windows 10 Mobile no meu Android? na verdade essa pergunta não rola muito não porque quem está com um aparelho Android provavelmente não querem trocar para o Windows 10 Mobile por causa da questão de disponibilidade de aplicativos mas enfim, vou manter vocês atualizados sobre outros detalhes e é isso, quem gostou do vídeo dá um like, favorita até a próxima